O Brasil vai ganhar o primeiro indicador de bem-estar e felicidade. O índice será desenvolvido com base em dados fornecidos pelo cidadão sobre diversos temas, entre eles, por exemplo, transporte, dinheiro, educação, saúde, segurança. E a coleta será feita através de um site. Nós vamos conversar a respeito desse assunto aqui com o professor Wesley Mendes da Silva, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Professor Wesley, boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite. Eu agradeço. Professor, essa medida da felicidade tem alguma coisa a ver com o FIB, o Felicidade Interna Bruta, que o Butão está, como se diz assim, patrocinando lá na ONU? Eu não vou dizer que não tem nada a ver, mas eu posso te assegurar que não é FIB. Não é o FIB. Não é FIB. Em definitivo, isso é uma cruzada que eu tenho empreendido em defender que não se trata disso. Até porque o Butão é um país, tem população de Uberlândia e fica entre a Índia e a China e tem uma religião bem diferente da nossa. Que é budismo. Budismo e, de qualquer maneira, é um país bem diferente do nosso. Então, portanto, qualquer... nós temos outras experiências, métricas importadas. Qualquer métrica importada para o Brasil, facilmente vai ter problemas. E como é que, então, os dados serão analisados e coletados para a gente saber se o pessoal está contente ou não? Eu, por exemplo, quando eu recebo um aumento de salário, eu fico contentíssimo. Vou até falar com o chefe aí. É, isso é importante estabelecer uma diferença, que nós estamos falando de momentos felizes. Estamos falando de uma questão mais perene, é satisfação com as condições de vida. Dificilmente alguém vai ser feliz se não tiver condições de vida. Então, a nossa intenção é entender como se encontra a satisfação do brasileiro com questões relacionadas à sua vida. Hoje, ontem, saiu na mídia o último levantamento do IDH. O Brasil está aí entre sexta e oitava economia do mundo e em IDH oitagésimo quinto. Mas nós temos uma dificuldade de entender como essa informação pode ser desagregada. Ou seja, como é que as mulheres e os homens se comportam diante da satisfação com sua vida? Como os jovens e os mais velhos demandam serviços públicos? Então, é esse tipo de questão que nos interessa. Nós estamos interessados em entender o Brasil em profundidade e não o Brasil em comparação a outros países. Entendo. Quer dizer, a sensação de segurança faz parte disso? Sim, sem dúvida alguma. Faz? Faz, sim. O atendimento que eu recebo no serviço público, no poço médico, na escola do meu filho e por aí afora também faz parte? Sim, de alguma maneira, sim. Então, nós, como você introduziu, nós estamos trabalhando a priori com dez dimensões. Dez? Me dá o cuidado de citar. Clima e meio ambiente, transporte e mobilidade, família, rede de relacionamento, amigos, vizinhos, profissão e dinheiro, educação, governo, saúde, segurança e consumo. Então, o consumo é a nossa décima dimensão que dificilmente seria vista da mesma forma no botão. Ela estive recentemente lá, por causa do FIB. Do FIB. Então, professor Wesley, então as pessoas vão entrar no site e vão dar uma nota, é isso ou não? Sim, nós vamos, nós temos, o questionário vai estar disponível no nosso site, que é www.wbb, B de Brasil. WBB. Index, com X no final, ponto org. Index, ponto org. Ponto org. Então, vai estar disponível lá o nosso questionário, que não vai ser aplicado, não vai ser aplicado unicamente pelo site. Algumas cidades de menor cobertura de internet vão receber a visita de alguns pesquisadores com questionários impressos para que nós tenhamos uma cobertura melhor. E quando é que a gente vai ter algum resultado? Nós estamos trabalhando com esse desenvolvimento em três fases. A primeira fase, que é uma sondagem preliminar, começa agora dia 2 de abril e deve durar entre 60 a 90 dias, conforme a taxa de resposta. Depois disso, vamos ter uma sequência de audiências públicas em oito cidades, Porto Alegre, Rio Recife, Brasília, Salvador e assim por diante. Depois dessa segunda fase, a terceira e última, tendo essa opinião, essas audiências públicas, vamos ajustar o que nós tivermos processado com material dessa primeira fase. A terceira e última fase é a publicação do índice até dezembro desse ano. Aqui nós, obviamente, vamos querer ajudar a divulgar, com certeza. Sim, isso é uma questão de adesão. Quanto maior a adesão, melhor a qualidade da métrica. Então o site é o wbb.index.org. .org. Professor, pode entrar. Isso. Professor, vamos conversar, continuar a nossa conversa daqui um instantinho, tudo bem? . 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